Caderninho da Bel, com Bel Pessi. A gente falou alguns dias atrás sobre correr a maratona, por exemplo. Tem algumas coisas que eu faço bem, né? Então, vai, conseguir acordar cedo para treinar. Eu consigo levar isso na boa. Conseguir manter o compromisso de não perder nenhum treino. Consigo. Agora, tem algumas partes, alguns parâmetros do desafio que eu faço mal. Por exemplo, a alimentação é mais perfeitinha para o desafio. Não faço direito, né? E isso me fez pensar que em diversos projetos que a gente cria para nós mesmos, que são desafiadores, o que a gente tende a fazer? A gente se suporta em um ou dois pilares que a gente faz direito. E meio que disfarça aquilo que você não faz tão direito. Aqueles mais complicados, aqueles que nós não dominamos muito e deixamos um pouco de lado. Vai deixando de lado e fala, eu seguro nos outros dois. Eu sei que eu me viro nos outros dois. Só que, na verdade, se você conseguir fazer com que você seja consistente em todos os parâmetros, seus resultados vão ser muito mais surpreendentes. Então, o desafio que eu estou fazendo comigo mesma é escolher um desafio. Tipo o exemplo que eu dei. Pegar o parâmetro que é mais difícil e daí me desafiar a desenhar, seja por uma semana, duas semanas, pelo tempo que eu consegui, algo que eu entregue a parte que eu nunca entrego. Sim, vai ser o mais desafiador, vai ser o mais difícil, vai ser o mais complicado. Mas quando isso for solucionado e somado às coisas que já se faz bem, o resultado vai ser muito potencializado. Então, o que você está propondo aqui nessa sexta-feira é que você identifique os pontos mais frágeis do seu plano, do seu planejamento e se dedique a eles. Exatamente. Por mais difícil que seja, por mais que sejam pontos que você não quer, que você não gosta, a chance é grande de que o que vai te quebrar é exatamente isso que você não quis fazer. Aceite esse desafio e depois conte para nós qual foi a sua experiência. Caderninho da bel.cbn.com.br Bom fim de semana para você. Até segunda, Bel. Até segunda, Milton. Só que a pessoa virou e falou assim, as escolhas certas ou, como está no slide, as isolhas certas. Chamou a atenção para o erro. A pessoa fez do erro uma forma de criar um elo com a audiência. Eu acho que a ansiedade pode ser usada a seu favor. É a maneira como você reage a ela que é o problema. A pessoa fez do erro. 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 Só que ela fez do erro.